Galo, Galo Segunda-feira na cidade do Galo e os jogadores do Atlético se reapresentaram Os atletas que não começaram contra o Grêmio trabalharam no campo 4 Os titulares, regenerativo na academia O atacante Marquinhos fala da alegria de ter marcado o primeiro gol com a camisa do Galo Foi um momento muito importante na minha carreira Eu fico muito feliz de ter podido voltar ao gramado novamente E ajudar meus companheiros a sair com mais vitórias Eu agradeço ao clube, a presidência, a diretoria, a parte do departamento médico, a assistoria Os meus companheiros de trabalho que me ajudaram todo esse tempo e eu estou muito feliz O Galo vem de três vitórias seguidas no campeonato Nos últimos três jogos sofreu apenas um gol Tem a melhor defesa do segundo turno O zagueiro Hever fala deste bom momento e já pensa na próxima partida O Figueirense O momento está sendo bom, né? Os vitórias estão saindo Acho que o momento está sendo fundamental Mas a gente sabe que ainda falta Falta muito para que a gente consiga O nosso objetivo Então Tem uma semana aí Para que a gente possa trabalhar forte Viajar para a Contra Catarina E procurar Estelar essa sequência Que a gente teve na competição pela primeira vez Uma sequência aí de quatro, cinco jogos Com vitória Galo, Galo